Bom gente, estou fazendo esse vídeo aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre o que foi o processo das invasões holandesas dentro do Brasil. Bom, a Holanda era colônia da Espanha, sim, a Holanda foi colônia da Espanha. Então, quando ele saiu do processo de independência, houve conflitos lá, porque havia questões de religião, o rei Felipe II queria impor a religião católica na Holanda, então teve confrontos e guerras lá, então a Holanda conseguiu a sua independência. Quando saem da independência, a Espanha decide o seguinte, vamos então ferrar a Holanda, porque é um boicote econômico em cima da Holanda. Então, isso tem a ver com o Brasil, eu vou explicar. Então, os holandeses, eles formam duas companhias, a Companhia das Índias Orientais e a Companhia das Índias Ocidentais, para decidir questões de comércio, de economia. O Ocidental foi, principalmente, para fuder com a Espanha. Então, o que acontece? Os holandeses, eles vão se desenvolver muito na economia, né? Então, em 1600 e... Aliás, só trocando aqui, o rei de Portugal, o rei Dom Sebastião, ele vai para uma batalha de Alcácer-Quibre e ele morre, ele morre e desaparece. Então, ele... E o que fica no lugar dele é uma pessoa muito velha, então, ele não deixei dinheiro nenhum, né? Então, o que acontece? De 1580 a 1640, vivemos o período da União Ibérica. O que é o período da União Ibérica? Juntou as duas colônias, os dois reinos de Portugal e Espanha, né? E é parte, então, do Brasil, digamos assim, vai surgir o Brasil espanhol, digamos assim, né? O Brasil administrado, então, conjunção entre Portugal e Espanha, né? Então, o que acontece? Em 1621, os holandeses, né? Na sua sanha de ferrar com a vida dos espanhóis, eles invadem o Nordeste. Em 1624, eles conseguem invadir a cidade de Salvador. E já em 1630, eles invadem o Pernambuco, né? Então, eles invadem essas regiões e conseguem o domínio. Para exercer a administração dessas regiões, a Holanda manda um cara chamado Maurício de Nassau para administrar essas regiões. E o Maurício de Nassau, ele foi um bom administrador, ele gerou, ele deu empréstimos para os senhores de engenho, né? Para o pessoal do açúcar, né? Então, ele ajudou muito essa galera da produção de açúcar, né? Então, ele teve um desenvolvimento econômico durante o Brasil holandês, né? Então, o que acontece? Eu vi um carinha chamado Calabar, que deu apoio para os holandeses. Então, assim, ele começa a ter muito apoio do seguro de engenho, da galera toda. Só que acontece o seguinte, vai chegar um período que a Companhia das Índias Ocidentais vai cobrar todos os empréstimos, vai cobrar todos os empréstimos dos senhores de engenho. Então, a galera dos senhores de engenho começam a ficar, puta que pariu, aí ferrou com a gente, ferrou com tudo. Então, começa a ter um atrito entre o Maurício de Nassau e o senhor de engenho. Então, o senhor de engenho pensa no seguinte, ele é holandês, né? Então, ele é holandês. Então, nós vamos nos juntar aqui com a galera do Portugal, Espanha, né? E nós vamos expulsar, nós vamos expulsar os holandeses. Então, tem a Batalha de Guararapes, né? E acontece a expulsão, então, dos holandeses do Brasil. Uma coisa que eu estava esquecendo do Maurício de Nassau é que ele teve um período de tolerância religiosa, exceto por jesuítas, que eram católicos, né? Então, começam a ter esses tipos de coisas. E tem o satrito, a insuação penambucana e a expulsão do Maurício de Nassau. O que acontece? Quando se expulsam os holandeses, eles eram especialistas do refino, da qualidade do açúcar, acontece uma queda da qualidade do açúcar, do nosso açúcar. Com isso, os holandeses vão para as Antilhas e produzem lá o açúcar, né? Para ganhar mercado na Europa. Então, tipo assim, a gente expulsou os holandeses, mas, tipo, a gente não ganhou muita coisa com isso, não. E há quem fala que o período da insurreição penambucana, na Batalha de Guararapos, foi a formação do Exército Brasileiro. Tá, o Exército no sentido de ter uma tropa para lutar, pode até ser isso, mas o Exército Brasileiro, ele só reconhece a formação oficial do Exército já somente no Império. Quando acontece o período do Império, né? Então, aqui a gente está falando de Brasil colônio. Para entender um pouco mais sobre esse Brasil holandês, né? Eu aconselho que vocês procurem o livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, né? Que é um livro interessante, né? Ele é de esquerda, mas, apesar de eu não gostar muito da esquerda, mas é um livro interessante, acho que vocês podem usar para estudar sobre o Brasil holandês. É isso aí, gente. Muito obrigado. Deixe a sua inscrição, deixe o seu like sobre o vídeo. Valeu! Deixe a sua inscrição.